Depois do sucesso de Mineirinho Ultra Adventures, nosso amigo Denis, o grande mestre por trás do jogo, resolveu lançar a tão aguardada continuação da história do pequeno mineiro. E assim tivemos a honra de poder comprar Mineirinho Ultra Shooter. Se você acha que eu tô brincando quando eu digo que o primeiro jogo fez sucesso, e que quem riu por último foi o criador, chega aí, deixa eu te mostrar alguns números. Eu encontrei esse site chamado Steam Spy, que dá alguns dados sobre o jogo que a Steam não mostra. Como, por exemplo, a quantidade de cópias vendidas. Ele dá uma margem de incerteza relativamente alta, mas vamos pegar aqui o número mínimo de jogadores que possuem o jogo. Seriam 15.186 menos 3.655, totalizando pelo menos 11.531 cópias vendidas. O jogo é vendido nos Estados Unidos por 99 cents, e no Brasil por 2,19. E levando em conta que outros países devem ter um preço mais baixo, e que muitas pessoas podem ter comprado o jogo em uma promoção ou alguma coisa assim, vamos colocar aí R$1,25 por cópia vendida, vai, chutando baixo. Fazendo a multiplicação aqui, a gente percebe que o tempo todo, o otário foi você. Já que o nosso amigo developer do Mineirinho lucrou com o jogo no mínimo R$14.413. Isso sem contar as várias refeições deliciosas que ele deve ter filado de graça no Donzelitos, o patrocinador oficial do jogo, mais um indício de que o jogo é uma obra de arte. Não, agora falando sério, comprar essa bosta é um incentivo pra que as pessoas enchem a Steam de jogo merda, lançando um jogo assim por semana, até a hora que um dos jogos viralizar por ser tão retardado, e acabar pagando pelos outros, enquanto tá cheio de developer tentando fazer jogo da hora, que é ofuscado por essas porras e acaba não vendendo nada. Por isso fica aí o ensinamento, se for zoar, zoe com sabedoria. Baixe a versão pirata. E com o grande retorno proporcionado pelo primeiro jogo, cuja história já foi explicada aqui no canal, o desenvolvedor do Mineirinho deixou o sucesso subir a cabeça, e lançou uma DLC que despertou a fúria dos fãs mais assíduos do jogo. Apesar de ser praticamente um jogo totalmente novo, com mecânicas diferenciadas e muita adrenalina e velocidade, a DLC custava quase duas vezes o preço do jogo base, uma prática não muito aprovada na comunidade gamer. Claro, uma obra de arte dessa custando R$ 2,19 era sim uma mixaria, e ele poderia muito bem ter colocado o jogo por R$ 20, já que os fãs pagariam esse valor alegremente. O problema todo foi que o jogo foi uma expansão da fase super escorrega, do Mineirinho 1, aquela parte da história em que o Mineirinho entra no mundo das drogas. Mas apesar de se alongar nesse momento difícil da vida do mineiro, a DLC não chega a expandir a lore e nem conta mais detalhes sobre o passado e o presente do Mineirinho, deixando muito a desejar. Após críticas severas, o desenvolvedor sentiu que tinha errado com os fãs, e que realmente deixaram a ganância tomar conta de suas emoções. Pra se redimir, um novo jogo da franquia pegou os fãs de surpresa. Dessa vez, ele conta o que ocorreu após os eventos de Mineirinho Ultra Adventures. Se você não se lembra, no final do primeiro jogo, o Mineirinho, já em São Paulo, finalmente conseguiu um emprego após uma dura batalha contra o entrevistador. Obviamente que pra comemorar, ele foi bater um rango no melhor restaurante do mundo. E assim se dá o fim do primeiro jogo. Como você pode perceber, a certeza de uma continuação já havia sido dada nesse momento, já que muitas pontas da história ficaram em aberto. E o final do primeiro jogo se tratou de um grande cliffhanger. Agora chega de enrolação, e vamos finalmente desvendar a história que o desenvolvedor quer nos contar com esse jogo. O primeiro jogo utilizava de uma ferramenta muito conhecida no mundo da literatura, a representação, como se fosse uma metáfora direta, ou seja, no caso da representação da cidade de São Paulo, conhecida por ser uma cidade cinza e com prédios altos, foi colocado um castelo que possui as mesmas características do objeto de referência, não dando tanta margem assim à interpretação pro jogador. Isso acontecia, pois grande parte da representação do mundo no jogo era baseada na percepção visual do protagonista, o Mineirinho, uma criança observando um mundo novo e cheio de perigos. Nesse segundo jogo, Mineirinho já se encontra mais maduro, e acostumado com a nova paisagem da cidade grande em sua volta. Se a mesma estratégia de representação do primeiro jogo fosse utilizada, a atmosfera seria completamente pacata e ordinária, se assemelhando aos jogos como GTA e Super Mario Odyssey, em que as cidades são realistas e não requerem uma abstração pra serem compreendidas. Para contornar isso, a criatividade do desenvolvedor foi colocada em teste, mas sendo um gênio, ele teve uma ideia brilhante, que deixaria o segundo jogo tão cativante e inovador quanto o primeiro. Se você analisar a fundo o jogo, vai reparar que Mineirinho Ultrashooter se trata de uma obra sobre emoções, se passando completamente dentro da cabeça do personagem, dando ao jogador não mais a observação de um cenário, mas sim como o protagonista sente o mundo. Além disso, um tema central e totalmente atual pode ser observado no jogo, a ansiedade. Vamos destrinchar parte a parte do jogo e entender como os elementos apresentados escondem toda uma história por trás, mostrando que o jogo realmente é uma aventura pela mente conturbada de Mineirinho. Logo de início, dá pra perceber que o jogo já passa uma ideia mais rebuscada, com uma resolução de tela cheia em 1080p, e possui agora botões clicáveis com o mouse, o que faz um contraponto ao primeiro jogo, que apresentava uma atmosfera muito mais rústica, e o botão devia ser selecionado com um teclado. Isso serve pra mostrar que Mineirinho se tornou um homem trabalhador moderno na capital, e não se contenta mais apenas com o básico. Quando você entra nos controles, tem uma surpresa agradável, os comandos que o jogador utiliza pra guiar o Mineirinho são os mesmos do primeiro jogo, mas com um porém. Mantendo a tradição, mas se renovando, esses comandos agora foram transpostos para o controle, mostrando mais um avanço tecnológico na vida do Mineirinho, e entrando na aba dos créditos, vemos que o criador dessa obra de arte agora possui o tão merecido reconhecimento internacional, sendo até abordado por seu maior fã, o criador do Blender, Tom Rusendall, que o obrigou a colocar essa foto no jogo, ameaçando processá-lo por uso indevido da sua ferramenta. E a opção mais importante do menu é novamente a liberdade que o jogo dá ao jogador de não ajudar o Mineirinho em sua aventura, e simplesmente apertar Quit para sair do aplicativo, deixando assim um pequeno Mineiro à sua própria sorte, o que provavelmente resultará na falha de sua missão. Mas esse não precisa ser o destino do Mineirinho, já que somos agraciados com não um, mas dois botões que permitem dar início a essa aventura mental. Se você é um bom observador, deve ter reparado que existe um botão dizendo dois players, ou seja, traduzindo do inglês britânico, dois jogadores. Apesar de muitos acharem que essa seria a suposta namorada de Mineirinho, isso não é verdade, e a teoria mais aceita hoje em dia é de que se trata da menina por quem o Mineirinho é apaixonado, mas não consegue se aproximar dela, já que ela só atrapalha a jornada mental do nosso herói. Dando início ao modo normal de um só jogador, nos é apresentado um mapa rodeado por monstros. O mapa claramente faz referência a um cérebro humano, já que, apesar da ilha ser um plano horizontal e aparentemente sem teto, quando o jogador dá início ao jogo, percebe que o interior da ilha não condiz com a forma de seu exterior, assim como o interior do cérebro, a mente, não pode ser explicada apenas pelas estruturas físicas que o compõem. Os monstros ao redor da ilha fazem uma referência à percepção de Mineirinho sobre o mundo externo, como no primeiro jogo, ou seja, é claramente notável que Mineirinho se encontra com problemas em seu novo emprego. Mas esses problemas não são só culpa do ambiente em que vive, mas também de como foi condicionado a ver o mundo. Por isso, é possível se entender que o jogo se trata de uma viagem interna de autoconhecimento sobre a própria mente, que batalha frequentemente contra uma grande ansiedade, para conseguir mudar seus modos de percepção e finalmente encontrar a iluminação que tanto busca. Outra coisa que apoia essa teoria é o cano do começo da fase, que te joga para um ambiente fechado, ou seja, internaliza o jogador. Repara agora nas paredes que cercam Mineirinho. Elas lembram esponjas, certo? Pois bem, eu já fiz aulas de anatomia e lembro muito bem de tocar um cérebro conservado informal, e sua consistência era bastante esponjosa, dando para sentir os poros mesmo utilizando luvas. A cada segundo, o jogo parece ficar mais genial. Nesse primeiro obstáculo, caso você não se lembre, são os mesmos monstros que o Mineirinho enfrentou logo quando deixou a sua casa, ou seja, são a comunidade e seus parentes que tentavam alertá-lo de que estava fazendo a decisão errada. Apesar de ele ter superado isso para chegar onde chegou, a ansiedade sobre sua vida é grande, e muitas vezes ele pensa se realmente fez a escolha certa. Essas máquinas que atiram os monstros nada mais são que suas memórias sobre aqueles eventos, que quando acertam o Mineirinho, são o suficiente para o desconcentrar e fazer com que tenha que começar sua meditação em busca da iluminação desde o início. Um aspecto interessante do jogo é a sua mecânica de tiro, que quando utilizada corretamente, pode entrar em ritmo com a música do jogo, o que denota uma sintonia dos pulsos cerebrais de Mineirinho com a sua frequência de pensamento, se é que isso faz algum sentido. Eu acho que não. Outra mecânica que o jogo apresenta é o Bullet Time, trazido de referências como o Hitman em GTA V, em que Mineirinho vê o mundo com mais lentidão, tendo mais controle sobre seus movimentos. Isso nada mais é que um estímulo que o jogador dá ao corpo físico de Mineirinho para inspirar bem profundamente, criando uma grande clareza em suas ideias por um breve momento. Além de tudo isso, os estágios passam por diferentes estados mentais, alguns mais conturbados e outros menos. Se a gente observar os mapas, a gente vê que apesar do jogo ter 8 fases, ele tem 5 cenários. Isso me remeteu a 5 fases do luto, mas de qualquer modo que eu tentasse se relacionar com essa ideia, não fazia sentido. Mas analisando mais a fundo, percebi que os cenários condiziam com as 5 emoções básicas de Eric Byrne. O primeiro cenário, Uma Linda Floresta Verde, traz um sentimento gostoso e pode ser relacionado com alegria. Depois vem a jornada por um deserto, que representaria o afeto. Mas como nesse momento de sua vida Mineirinho não possui ninguém para apoiar ele, a paisagem se torna vazia e inanimada, sendo novamente apresentado ao jogador o elemento vegetal como forma de escapismo. Já que as plantas jogadas sobre Mineirinho representam a jardinagem como uma distração de sua missão mental e podem atrapalhá-lo tirando seu foco. O próximo cenário que contém montanhas de cor avermelhada se trata claramente da raiva. Um dos sentimentos mais difíceis de ser contornado por Mineirinho, pois foi se acumulando durante muito tempo em seu bom coração. Ele precisa lidar urgentemente com toda essa raiva, antes que exploda e acabe por ter alguma atitude que pode levá-lo até para a cadeia. Essa raiva toda concentrada em um lugar só é representada por um dragão vermelho, que cospe labaredas de fogo. É interessante notar que até agora todos os inimigos podiam ser ignorados, porém o dragão é diferente, e se Mineirinho não conseguir lidar com isso, ele jamais poderá concluir a sua jornada. Um ambiente rochoso, acinzentado e frio em suas cores representa a tristeza. Não é um sentimento tão ameaçador quanto a raiva, mas é um sentimento que de forma tranquila vai levando embora a vontade que Mineirinho tem de concluir a sua jornada. É um período longo e perigoso que Mineirinho deve se manter firme para conseguir seguir em frente, sem se deixar cair na depressão profunda e acabar até mesmo dando tão tentador quit do jogo. Se o jogador se mantiver firme, ele consegue passar o difícil período da tristeza e chega finalmente no último sentimento que deve ser superado para que Mineirinho se torne um ser mentalmente iluminado, o medo. Um dos medos que mais assola a humanidade é o medo do infinito. Será que o universo é realmente infinito? Se sim, somos totalmente insignificantes. Será que o tempo é infinito e não faremos parte dele para sempre? São dúvidas cruéis. Portanto, a representação do medo no jogo é um cenário espacial. Mas Mineirinho agora está tão perto de chegar à iluminação que até mesmo seu próprio cérebro começa a dar mensagens de incentivo. No começo da fase, temos uma foto de Fred Mercury, vocalista do Queen, com uma mensagem que diz Mr. Fahrenheit. Esse termo vem na música Don't Stop Me Now, ou seja, não me pare agora. Vai Mineirinho! Vai! Você consegue! Vai que é sua! Apesar de Mineirinho querer seguir firme em sua jornada, eu não sou como ele e desisti logo na primeira fase. Aparentemente não existe vídeo no YouTube que vá até o final do jogo, então fica aí o mistério. Se você já desvendou o final de Mineirinho Ultra Shooter, ou tem alguma teoria de como termina o jogo, deixa aí uma mensagem nos contando nos comentários. Falou-os e até mais! Tchau! 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 Obrigado por assistir.